E aí minha gente, Derpia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Doc 4 da nossa série Experiences e hoje nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. E olha só, é o último vídeo da nossa série que eu quero assistir todo mundo aaaaaah mas eu quero te pedir, não deixe de acompanhar o nosso canal porque a gente vai ter muitas novidades, muito conteúdo bacana e relevante pra você. E antes de a gente começar o nosso vídeo, eu já quero lhe pedir deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. E eu quero te perguntar, você já sofreu com ansiedade e depressão ou conhece alguém que já passou por esse tipo de transtorno? Eu quero que você dize aí se já passou ou não ou se você conhece alguém que já passou por essa dificuldade. Vamos lá, ansiedade é uma resposta do corpo ao estresse e quando você percebe que tem algo estranho ou perigoso acontecendo e é caracterizado por vários transtornos, a ansiedade. Já a depressão é uma condição de saúde mental caracterizada pelo sentimento e persistente de tristeza é perca de interesse, é perca de prazer nas coisas felizes e além. Infelizmente, a ansiedade e a depressão tem sido caracterizada como a doença do século porque tem atingido muitas pessoas, independente de faixa etária, né? Crianças, adolescentes, adultos, jovens, idosos. E no Brasil, infelizmente, a gente já há um número já alarmante, né? De pessoas que tiram a sua própria vida, de pessoas que causam suicídio devido a ansiedade, uma depressão. E eu sei que não é fácil porque quem está falando aqui pra vocês é um sobrevivente, né? O meu caso foi o seguinte, eu estava trabalhando um certo dia e quando eu respirei, eu não senti o fôlego. Foi isso mesmo, eu respirei e não senti o fôlego. E eu respirava e não senti o fôlego. E falei pros meus amigos de serviço, estava ali próximo, eu falei, gente, eu estou passando mal, eu estou passando muito mal. Eu já comecei a ficar fadigado, já comecei a ficar agoniado porque eu não conseguia respirar, eu respirava, a sensação que eu tinha era que eu não estava respirando, eu passei a sentir, muita falta de ar. Eu fui socorrido, fui levado pro médico, pro hospital de emergência próximo que tinha, isso foi no centro de Goiânia. E quando eu cheguei lá, era um atendimento muito rápido, preparação. E quando eu passei pela triagem, é que eu fui pro médico, o médico simplesmente levou pra minha cara e falou assim, você não tem nada? Tá tudo normal? Tá acontecendo algum problema com você? O que que tá acontecendo? E eu não sabia nem explicar. E essa crise que eu tinha nesse dia, ela foi se repetindo por mim várias vezes, o que desencadeou uma depressão, uma depressão tão forte que desencadeou uma síndrome do pânico. Então eu vivi três estágios tenebrosos, que foi a ansiedade, a depressão e a síndrome do pânico, uma encarretando a outra. onde eu passei por essa tristeza profunda. Eu não tinha vontade de fazer nada, não estudaram, não trabalharam, não passearam, não tinha vontade de fazer nada, porque eu me vi num mar de tristeza e onde parecia não ter saída. os médicos não puderam me ajudar, minha família não puderam me ajudar, os meus amigos naquele momento não puderam me ajudar. Por mais que alguém quisesse fazer algo por mim, ninguém pôde me ajudar. Porque o complexo que eu estava vivendo era interior, era na minha mente. E aí foi quando eu conheci o Senhor. Foi quando eu passei a ter as minhas primeiras experiências sobrenaturais com Deus. Foi quando eu passei a ter as minhas primeiras experiências sobrenaturais com o Senhor. E foi um processo muito doloroso, não foi um processo rápido, mas eu consegui vencer. Eu passei por isso e olha só, eu não tive intervenção de medicamentos. Eu não cheguei a tomar medicação para tratar. porque um dia eu fui visitado por Deus e recebi uma presença muito forte do Espírito Santo de Deus. E naquele momento eu fui curado. Eu fui curado. A síndrome do pânico saiu do meu corpo, saiu da minha vida. Eu passei a viver novamente as fobias que eu tinha de banheiro, de lugar fechado, de ficar sozinho, de não conseguir ver muitas pessoas. fui livre daquele peso, porque a palavra diz que o fardo que o Senhor tem para a gente é um fardo leve, que a gente pode depositar sobre ele o nosso fardo pesado, porque ele tem um fardo leve para cada um de nós. E foi isso que aconteceu comigo. Eu depositei os meus fardos. O resto de vida que eu tinha, e na minha percepção, em qualquer momento eu poderia morrer da doença, porque eu não tinha mais forças para lutar contra. Mas quando eu entreguei todos os meus fardos para o Senhor, o Senhor me deu um fardo leve. E olha só que interessante. Existe uma passagem, em Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim, Nessa hora eu desejo a você e o seu coração. Que a sua mente, que os seus pensamentos sejam guardados em Cristo. E eu quero aqui repreender, não é em meu nome que eu não tenho poder para fazer nada, mas você que tem passado por ansiedade, que tem passado por depressão, que tem passado por algum tipo de transtorno, eu quero repetir e dizer para você, eu sou o sobrevivente de tudo isso. Eu sobrevivi à ansiedade, eu sobrevivi à depressão, e eu sobrevivi à síndrome do pânico, para dizer para você, que Jesus hoje vai te entregar um fardo leve, e vai te livrar de todos esses males. Deus, eu te entrego agora a vida dessa pessoa. Eu não sei qual estágio de dificuldade mental, psíquico, espiritual ou de alma, que ele ou ela esteja passando, mas eu quero te pedir que pela tua graça, e a tua misericórdia, tu derrame o teu bálsamo de cura agora, e que essa pessoa seja curada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que a mente dela, que a mente dele, que o coração dela, que o coração dele, seja guiado e guardado em ti, em nome de Jesus. Gente, então aqui a gente se encerra na nossa série Experiences, que foi muito especial, muitas pessoas foram alcançadas, e o que eu já disse antes, não deixe de acompanhar o nosso conteúdo, vai ter muita coisa boa aqui no canal, para você, para a nossa família, derpiantes, é lá.